Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do XLR8? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala, galera, aqui é o Abyssin, tô com o cara, hoje eu quero começar uma nova série com vocês. Galera, sempre que eu deito de noite, assim, eu fico pensando em séries novas pra trazer pra vocês. E essa aqui eu vi no YouTube, tá ligado? Tem há muito tempo atrás, que é o ciclo de vida dos aliens, tá ligado? Na verdade, eu fazia cinco de vida de tudo que existia na face da Terra naquela época. Eu quero trazer o primeiro vídeo pra vocês, do XLR8. Lembrando, quem tiver sugestões de séries pra trazer sobre o Ben 10 aqui, coloca nos comentários aqui, desse vídeo aqui, eu vou tentar ler e ver tudo mais. E também uma das sugestões dos próximos. Como vai funcionar essa série? Eu tava pensando assim, pra quem sabe, um tempo atrás eu trazia os desenhos, né, e formas dos aliens. Esse aqui exclusivamente do XLR8, porque tem muitas formas novas do XLR8, das antigas, tá ligado? Também tem o novo do Reboot, mas eu vou focar mais nos das antigas, e umas versões muito, tipo, Ultimate ou Supremas, que não existe, que vocês vão achar muito da hora. Porque eu achei da hora, então vocês vão curtir pra caramba. Eu vou sempre deixar na tela aí, eu vou sempre jogar no Fight Game também, porque o Fight Game é um negocinho mais... Tem todas as versões aqui, e eu gosto de ficar correndo, que nem sei o que tem doido aqui, tá ligado? E quando eu for outros aliens, eu fico voando, ou correndo no modo normalzinho, ou pulando, ou fazendo tudo que tiver que fazer com o alien que eu vou fazer no próximo vídeo. Vamos lá, como vai se funcionar esse aqui? Eu vou mostrar na tela pra vocês alguns aliens, tá ligado? Desde o básico, até a forma mais Ultimate, Power, boladona do alien que eu vou estar divulgando, como esse aqui é XLR8, é XLR8. Então vamos lá. Como que o meu Endrix tá desvirando? Como? Oxe, desvirou o meu Endrix? Ah, não tem mais seu controle. Ah, depois eu vou comprar aqui no Fight Game, mostrar pra vocês também como que é, mano. Porque o meu descarrega muito rápido. Vou, deixa eu pegar aqui o XLR8. Vem aqui. Não, XLR8. E vamos ficar correndo. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Eu vou deixar na tela da esquerda pra mim ver todos os aliens que eu vou divulgando. Eu coloquei em sequência, são mais ou menos uns 16 aliens. Então fica até o final do vídeo que você vai curtir. Pelo comecinho aí, essa aí é a primeira forma que eu tô mostrando pra vocês, é a forma branca dele, que é a clássica, que seria essa aqui que eu tô usando. Tem duas versões dessas, galera. Tem a versão, duas versões clássicas, na verdade. Essa aqui que é a normal, com o símbolo branco e verde e preto. E a outra aqui é cinza e branco, né? Deixa eu dar um bizu aqui. Essas são as duas versões normais dele, do XLR8. Cadê aqui? É assim, né? Cinza e branca. Padrãozinho. Já vou aproveitar pra carregar aqui pra correr. A próxima que eu tô mostrando pra vocês aqui é uma que tem o pé... Cara, essa aí é muito legal, porque é como se fosse uma Ultimate, tá ligado? Porque é uma evolução da primeira, que você pode ver que é bem padrãozinho. O símbolo é verde e preto também, só que ele é mais um pouco evoluído, tá ligado? O pé dele, a bolinha, é um azul marinho com uns riscos, tá ligado? A garra sempre é a mesma de todas as versões do XLR8, mas essa aí ficou da hora. Colocados mais uns traçadinhos, tá vendo? Essa aí com certeza é mais rápida que essa versão padrão que eu tô usando aqui, mano. Eu acho, pelo menos, e parece pra caramba que é mais rápida. Pelo menos, modelinha e tudo mais. A próxima que eu quero mostrar pra vocês é a forma do reboot. Essa é da Omnitunada, né? A padrãozinha que você ganha mais umas... Cara, na verdade não, porque aqui no Fight Game, você iria ganhar uma roda do lado da perna, né? Deixa eu ver aqui, só pra mostrar pra vocês. Você ganha tipo uma rodinha lá da perna. Que seria essa aqui, mano. Ó, tá vendo? Tem a perna, você ganha uma rodinha. Na imagem que eu tô mostrando pra vocês, é só a rodinha mesmo que ele... Meio que acopla aí aquele círculo do pé dele que vira um negocinho mais tunadão pra ele pegar minha velocidade. Essa versão é legal, mano. Eu gosto. Essa é uma versão que existe. A próxima também é uma versão que existe, que seria a versão dele Omnitunada, né? Que é aquela que ele vai pro espaço boladona. Que o pé dele vira um aspirador de pó, que eu curto pra caramba também. Eu acho legal essa versão, né? Que agora ele consegue voar. Imagina o X-TL-8. É, não faria tanto sentido assim, porque como que ele vai voar no espaço? Ou será que ele ia conseguir... Ah, na verdade não. Ele vai juntar os pés e pegar mais impulso, né? Ele iria voar, na verdade. Não seria tão velocidade. Será que ele seria mais rápido que um... Um G-Train no espaço, mano? Já que o X-TL-8 é um corredor? Não dá pra saber, galera. Mas aqui tá um modelinho que eu queria mostrar pra vocês. Que eu acho que fica legal pra caramba colocar... Colocar assim, tá ligado? Essa é a Omnionaut. Essa aí não existe. Pelo menos por enquanto não existe no desenho do reboot. A próxima é a Omni-Kicks. Essa é a Omni-Kicks que eu acho muito da hora, mano. Eu prefiro mais as Omni-Kicks do que as Omni-Naut. Justamente por causa do pé de aspirador de pó, mano. Tá ligado? No outro daí dá um diferencial que fica muito louco, mano. Eu gosto pra caramba. E você pode ver que as maiores das versões que eu tô trazendo pra vocês aqui... Tem uma setinha no braço, né? Ele meio dá um diferencial de um pro outro. E fica legal pra caramba. Essa, na verdade, essa Omni-Kicks... Ele fica parecendo mais um robô. Tá ligado? O outro era mais uma versão astronauta. Esse aí é mais um robô. Na próxima que eu quero mostrar pra vocês... É tipo uma versão evoluída da base do S3-8. Né? Que é essa pretinha aí. Com um monte de risco. Como se ele tivesse pegado alta velocidade. E destruído a parte do rosto dele. Tá vendo? Esse cisco muito boladão. Essa eu gosto também, mano. Ela deixou... O cara deixou um pouco mais escuro. Pra dar aquela forma boladeira dele aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Vou pegar o Omni-Kicks. Tá vendo? Essa aí. A próxima, depois dessa, é essa branca. Que seria uma... Essa aí é uma versão Ultimate. Tá ligado? A mais evoluída do... Da forma base do S3-8. Que eu achei muito da hora. Nessa daí é diferente da... Da Omni-Kicks. Nada. Do S3-8. Ele ganha tipo uma rodinha. Ele ganha mais duas rodinhas em cada pé. Tá vendo? Aí sim seria uma rodinha. E uns efeitos meio verde. Tá ligado? Igual do Omni-Dutonado mesmo. Só que verde. Como se tivesse mais velocidade ainda. Ou pegando fogo. Tá ligado? E você pode ver que sai até da cabeça dele, mano. Isso é o diferencial normal do negócio. Das versões Ultimate. Isso aí sai da cabeça dele. Aí você imagina isso aí saindo da cabeça dele. Da velocidade que ele ia pegar. Seria bem mais rápido que a versão normal. Depois dessa nós temos a versão do Reboot normal. Eu não sei se é a do Reboot normal. Você pode ver que nas costas dele tem esses... Não sei se seriam os espinhos. Mas bem maior que as versões normais. As versões normais é mais caída. Ou mais discreta. Isso aí é gigantesco. Mas se for ver. E também a posição dele não favorece muito bem. A velocidade que ele tá pegando ali também. A imagem é um pouco diferente. Depois dessa aí do Reboot. Nós temos essa preta. Cara, que é essa aí também. Meu Deus do céu. Se fosse uma Suprema. Essa é muito louca. E você pode ver. Com o pé dele meio que tá pulando o negócio ainda, mano. Tá pulando. Tá vendo os dedinhos pra fora ali. E essa é uma armadura. Não sei se dentro dessa armadura do S3-8. Seria um líquido. Tá vendo? Que tem tipo atrás no calcanhar. No braço. Na cabeça. No ombro. Parece meio uma roupinha do Gup. Tá ligado? Com o S3-8. Mas ficou legal, mano. Eu gostei. É tipo um ultimate boladão. De como seria a forma dele. Padrãozona. Só que... Mais tonadona. A próxima que eu queria mostrar pra vocês. É uma forma que os caras criaram. Que tem algumas versões dele. Tá ligado? Que seria uma versão Star. Tá ligado? Ou uma tonada amarela. Só que mais rápida que a tonada. Uma versão melhorada da tonada. Que eu achei legal. Uma coisa que ele mudou. Acho que mudou. Porque ganha tipo uma coroinha na cabeça. Seria um negócio meio de ferro. Tá ligado? E ele pegou um poder de uma estrela. Porque todas essas aí são amarelas. E você pode ver no rabinho do S3-8. Tem uma estrela, mano. Cara, fica legal. Mesmo os caras colocaram um negócio desse aí em um jogo. Ou pelo menos pra testar. Como esse aí é mais criação de fã. Eu não sei se os caras adicionam tanto assim. Tá ligado? Mas que ficou da hora. Ficou legal, mano. Eu gostei desse aqui. Tá vendo? Uma suadinha. Pá. Não tem diferença de um pro outro, não. Eu acho que mais a velocidade mesmo. Eu acho que essa versão Star aí, ela ia ficar um pouco, um pouco muito rápido. Tá ligado? Aí depois dessa aí, nós temos essa outra aí. Que seria uma versão do Reboot. Da... Cara, é um pouco esquisito. Porque você pode ver. O pé dele ficou um pé mesmo. Tá ligado? O S3-8. Só que daí que tem dois discos pequenininhos do lado da lateral do pé. Não tão igual. Não tão parecido da Omnitonada. Mas tipo, tem dois disquinhos, mano. Ficou legal. Eu gostei disso aí. É mais a questão daquele gosto. Tá ligado? Mas ele ficou inteirinho verde. Essa aí não seria a versão do Kevin. Do Reboot. Tá ligado? Não é a do Kevin. Porque... É... A cor se assemelha bastante a do Kevin. Só que esses disquinhos do lado. E o braço um pouco mais... Parecendo armadura. Tá ligado? Deu diferenciar o monstro nele, mano. Ficou legal. A próxima que eu queria mostrar pra vocês. É essa versão verde dele. Né? Que parece que ele tem um coletinho verde. Esse aí é total clássico, mano. A cauda dele você pode ver azul e preta ali. Um pouco mais vermelha. E é uma versão legal pra caramba também. Ali, tá vendo? Hum... É um... Ele tá meio que dançando, né? Com os braços pra cima ali. Mas eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando esse daí. Depois dessa, nós temos essa aí que é tipo uma armadura nele. Né? É a única foto que eu tenho aqui de frente. Mas ficou legal pra caramba. Tem tipo um... Nos ombros dele parece... Uma sombreira bolada. Tá vendo? No braço ali também fica grandão, ó. A perna gigantesca. Nossa, ficou legal, mano. Eu gosto dessa versão aí. Ela é o símbolo no peito dele. E um pouco maior do que o normal. Porque o normalzinho dele é um pouco mais magro, tá ligado? Esse aí tá mais enxadão, bolado. Aí depois dessa, nós temos a próxima. Que parece muito com o frizz do Dragon Ball. Mas ele ficou bem mais alto. E parece que corre bem mais... Vai bem mais rápido do que o padrãozinho, né? Que essa versão dele é gigantesca aí. Dá pra você ver que ele é gigantesca pelo tamanho da cauda, mano. Essa preta e branca dele ficou muito louco ali. A parte da cabeça dele, ó. Tá vendo? Nos outros... Em algumas versões do Sile 8. Na verdade, na maioria. Ele tá um pouco encurvado, né? Essa aí não. Essa aí ele tá de pé mesmo, tá ligado? O pé dele é diferente, ó. Nas outras versões, é uma bola. E tem dois dedos grudados nessa bolinha, né? Nessa daí, da versão preta e branca dele. Não é não. É ele de pé mesmo, pá. Com o pé retardinho. E a bola tá na frente. Tipo, como se tivesse no meio dos dois dedos dele, tá ligado? Isso ficou louco pra caramba. Eu queria ver uma versão dessa Ultimate bolada assim, ligado? Essa aí é uma Ultimate Suprema. Meio... Sei lá. Acima disso. Ou uma evolução boladeira, tá ligado? E doideira. A próxima que eu quero mostrar pra vocês é a melhor que eu achei. Que eu gostei pra caramba, tá ligado? Seria uma versão dele equipada diferente, tá ligado? Você pode ver que a maioria das versões dessa aqui tem ou é a bolinha ou é a própria velocidade dele que ele pega, tá ligado? Mas nessa aí, a armadura ficou muito louca, mano. Tá protegendo o corpo dele inteirinho. Todas elas tem o sistema da máscara, tá ligado? Mas tem algumas imagens que eu não mostrei inteirinho a máscara fechadona. Mas nesse aí ficou louco. As garrinhas no braço dele, ó. Tá vendo? Os discos no pé, pá. A cauda dele que junta junto com a parte das costas do GL8. Ficou doideira também. Cara, é um complemento muito boladeiro que eu achei legal pra caramba, tá ligado? É a iluminação que colocaram, azul com verde. Diferente daquela outra que eu trouxe pra vocês, como eu usei quase agora pra vocês, que é um verde que tá no ombro. Esse aí é mais um detalhe que parece que vai ficar rápido pra caramba. Não dá pra ver muito bem a velocidade que vai pegar isso aí, mas meu Deus do céu. Essa é muito da hora. A próxima que eu queria mostrar pra vocês é uma versão um pouco mais fusão. Que seria como seria um Allen X junto com um GL8, mano. Será que ele ficaria mais rápido que o padrãozinho dele? Aí nós temos a dúvida, né? Será que ele fica mais rápido que o padrão dele de corrida? Mas essa aí eu gostei. Eu só queria mostrar pra vocês que, meu Deus, o Allen X já é OP. Misturar com o GL8 e ficar doideira. A próxima que eu queria mostrar pra vocês é essa versão aí. Seria a versão onipotente, boladeira, porradeira e tudo mais do GL8. Seria a forma dele fundida, tá ligado? Você pode ver que ele tem armodrilo, ele tem insectoide, ele tem o GL8, logicamente, o Ultra-T. E atrás não dá pra ver muito bem o que é. Mas essa aí seria a forma dele ultimate, mano. Seria o final da vida dele, tá ligado? Porque não tem como melhorar mais que isso. Ele já é rápido. Como eu falei, a versão anterior dele tem o Allen X, mano. Então, será que essa versão do Allen X junto com o GL8 ia ser mais rápida que essa versão aí fusão? Meio misturadona de um monte de Allen? Não dá pra saber. A última que eu queria mostrar pra vocês seria a fusão do Kevin. Só que eu foquei bem mais no GL8, porque você pode ver que no pé dele, o que onna ali, o que faz ele andar, é o pezinho desse GL8. Então, já que ele tá fundido, ele ia ficar bem mais pesado, né? Porque esse aí tem Grave Attack, tem Armodrilo, tem Gupy, tem Ultra-T, tem... deixa eu ver... Ah, mano, é muito ali, tem o Piscidusk também tinha, tem aquele Besouro, o It também tá ali. Cara, é muita fusão doideira. Eu não sei se aí ficaria mais rápido, mas... Imagina que todo esse poder e o pezinho se ele errou aí dentro da velocidade, ia ser um Allen muito louco. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Esse foi o primeiro episódio. Esse episódio é um pouco complicado pra fazer, porque eu tenho que mostrar e depois editar inteirinho todas as imagens pra falar junto com... Sincronizando o que eu tô falando aqui pra vocês. Mas o que vocês acharam desse Allen, galera? Vocês acharam legal trazer uma série assim? De ciclo de vida? Da versão normal dele até a versão mais porradeira dele? Até o final da vida dele, né? Porque depois que ele fica onipotente ou fica modo fortão desse jeito assim, não tem mais sentido nem pra onde ele ir, tá ligado? Mas o que vocês acharam? Curtiram? Deixa aquele like, compartilha aqui no meu canal. Manda sugestões nos comentários se quiser ver mais episódios aqui ou de qual Allen você quer ver. Porque todos os Allen tem imagem diferente desses aqui, tá ligado? E fica legal mostrar pra vocês assim. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.